Hoje eu vou conversar, vamos ter a honra aqui de conversar com uma convidada que está à frente de um serviço muito importante, é a Delicada Estadual, doutora Angeliana Bucchi, é um prazer tê-la aqui conosco, ela vai falar sobre o Neclin, um serviço específico dentro da polícia que ela está à frente. Nós vamos falar sobre outras coisas, também avançando, muito importante a gente pontuar aqui a relação do cidadão com a polícia, com a delegacia do Estado, enfim, todas, isso tem que ser um tema muito normal para as pessoas, para o cidadão. E para a gente tirar todas essas entradas, essas nós aqui, eu quero lhe agradecer e prazer por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Sérgio, é um prazer estar aqui. Vou falar sobre o Neclin, mais ou menos ao mês e meio eu fui convidada para ser titular, assim como a delegacia do idoso. Então, eu acho bacana divulgar o trabalho, falar sobre as atribuições do Neclin, falar das questões das pessoas idosas em Santos, acho muito pertinente. Obrigada pelo convite. Fala sobre o Neclin, vamos lá, como podemos classificar o Neclin? O Neclin é um núcleo especial criminal da Polícia Civil. Atualmente, no Estado de São Paulo, nós temos 53 Neclins espalhados pelo interior e capital. Essa ideia nasceu em 2003, 2004, por um colega, Dr. Clóvis, que em análise a plantão, ele verificava que muitas das ocorrências poderiam ser conciliadas. Em decorrência disso, iniciou-se uma conciliação de crimes privados e que dependam de representação. Isso foi um sucesso. O governo decretou atribuições relacionadas ao delegado de um decreto estadual e foi um sucesso estadual. Enquanto a gente consegue fazer as conciliações na delegacia, os índices diminuem e o judiciário evita a quantidade de processo. Eu sempre discuto sobre isso. Um brasileiro, um povo que gosta, latino, gosta de demandar muito do brasileiro. Um dos principais povos que demandam muito. E, às vezes, se perde. Às vezes, uma briga de trânsito, tiraram fotos, viraram e 15 anos depois as pessoas nem lembram mais, mas o processo está lá. Então, é uma ideia muito importante. Eu acho que as saídas para tirar, não só desburocratizar, mas também tirar o mar de processos que nós temos é uma série interessante. Agora, como se desenrola as audiências? Porque eu imagino que deve, se as pessoas chegam lá meio nervosas, né? Olha, como é o procedimento? Em Santos, são seis delegacias territoriais. Então, são as delegacias que fazem a captação de boletins de ocorrência de autoria conhecida. Eles encaminham para a nossa delegacia, que é o Necrim. Em cima disso, nós intimamos as partes. Na verdade, a gente faz um convite, né? Ou via WhatsApp, ou via correio, para que elas compareçam em audiência. Como é o convite, a parte pode ou não vir com o advogado. Isso faz com que a gente consiga ali ter um pouco mais de clareza nos direitos em que a pessoa ali renunciaria com relação a crimes de ação privada e crimes que demandam representação. Então, a gente faz uma audiência literalmente. A base do Necrim é a Lei 9.099, é esse decreto do Governo do Estado e a aplicação de justiça restaurativa. Então, qual a ideia da justiça restaurativa? Conciliar aquelas partes envolvidas em conflitos de menor potencial ofensivo, para que seja efetivamente cumprido um acordo e para que essas pessoas não reincidam na mesma tipificação. É, exato. Uma difamação, uma calúnia, alguma coisa ligada à rede social também deve ter bastante, né? É. A maioria dos crimes, Sérgio, são crimes contra a honra, tá? A gente tem ameaça, lesão corporal culposa em acidente de trânsito e a grande maioria dos delitos, elas ocorrem entre pessoas que se conhecem. Em decorrência dessa questão, é mais fácil compor as partes. Por que a gente faz efetivamente? A gente faz um termo de composição de polícia judiciária. É uma audiência onde as partes chegam num consenso. Chegando nesse consenso, eu redijo um termo, encaminho para o Ministério Público e para a magistratura homologarem. E aquele termo de composição, ele vira um título executivo. Certo, né? Na ausência do cumprimento, você já tem como executar. Eu acho que isso fomentou a conciliação. Porque às vezes, Sérgio, a pessoa quer um pedido de desculpas, quer entender mais algum tipo de informação que publicou em rede social e causa algum tipo de constrangimento. São ruídos na comunicação que a gente percebe que uma conversa bem feita, conduzida por mediador, que sou eu, na verdade eu sou delegada mediadora, faz esse componente do Necrim ter tanto sucesso. Sra. Juliana, agora nós temos aí um aumento grande de indisposições, podemos falar assim, dentro das redes sociais. Isso ia para o judiciário, agora você tem o Necrim. Mas o quadro, porque aí acaba tendo bastante gente. Quantos mediadores se tem? Ou há uma necessidade de ampliação, abertura de concurso? Porque realmente deve ser algo que, por exemplo, quando você está falando de uma discussão de crime contra a honra, naturalmente não é em 10 minutos que as partes vão se resolver. Então deve ter uma demanda assim até exaustiva. O quadro abastece a todo mundo na região? Olha, aqui no Deinter 6, na verdade a polícia é dividida em 10 Deinters. Então você pega o mapa de São Paulo, divide em 10. E cada Deinter tem uma seccional ou duas seccionais. A minha seccional sou vinculada a Santos e tem a de Praia Grande. Então permite-se ter dois a três Necrins em cada seccional. Isso faz com que a cidade tenha essa ferramenta de conciliação. Então o Santos tem, né? Isso facilita. Quantos mediadores? Só um, na verdade, só sou eu, que faço ali as mediações no período da tarde e no período da manhã. Muitas vezes, os advogados, isso eu acho que é bacana a gente divulgar, nos ajudam muito. Primeiro que o conhecimento jurídico, ele é importante ali. Por mais que eu, mediadora, em caso de um conflito, de crimes contra a honra, eu tente equilibrar as informações, né? Porque às vezes uma parte vem sem informação, sem advogado, e a gente fala sobre os direitos, sobre o que ela pode, o que ela não pode. A gente faz essa mediação. Mas o advogado ajuda muito, que preenche muitas vezes uma informação jurídica que a parte fica curiosa. E outra coisa, é muito importante a gente pontuar isso, porque é uma exposição no mercado de trabalho para o advogado. Porque num momento tão tecnológico, onde cartórios também estão fazendo, tem hoje uma autonomia dentro da legislação maior para fazer. o crescimento da inteligência artificial, o número de advogados. Então, sempre quando surge uma perspectiva, precisa da representação do advogado. É difícil a parte chegar lá sem conhecimento jurídico e falar, não, eu vou fazer, onde eu vou, tudo mais. Então, o advogado é muito bom, porque acaba sendo um mercado de trabalho, principalmente para o advogado criminal, que vai lá, tem mais uma ferramenta para poder exercer o seu trabalho. Então, eu acho muito importante isso. E é muito importante para a gente, Sérgio. Semana retrasada, não me recordo, eu vim aqui, dei uma palestra para os seus colegas e um deles me fez uma solicitação de colocar na intimação, colocar a facultatividade do advogado. E a gente fez, mudou, e agora todo mundo que participa de uma conciliação já sabe que a presença de um advogado é facultativa. E mais importante do que isso, eu acho que as partes, elas precisam sair de uma audiência tendo a sensação de resolver um problema. porque muitas vezes é um problema no condomínio, com a síndica, com o vizinho, vaga, em prédio, xingamentos, insultos, e são pessoas que se conhecem e vão voltar para o mesmo convívio. Essa é a ideia, porque assim, tem que se administrar essas animosidades dentro do Necrim e isso viabiliza que volte a paz dentro daquelas pessoas, dentro da comunidade. É, é chancelado, né? É como se fosse a minha discussão, olha, foi encaminhada e foi ter uma chancela dizendo que eu não posso fazer nada, porque senão, isso é importante. Mas culturalmente, dentro da sociedade, já há uma adesão considerável ou você imagina que as pessoas ainda desconhecem do serviço? Olha, Sérgio, nós implementamos, eu fui uma das autoras do projeto do Necrim, na verdade, há 10 anos, né? O Necrim vai fazer 10 anos o ano que vem. O Necrim foi um convênio que a gente fez, né? A Polícia Civil com a Seccional Santos e uma universidade. Então, em cima disso, viabilizou, né, as informações para a cidade. Hoje nós temos Necrim. Inicialmente, a gente tinha um pouco de resistência, por falta de informação. Nossa, mas como que eu vou na delegacia para ter a audiência de composição, né? E a delegacia, ela é toda estruturada para a conciliação. Então, ela tem mesa redonda, né? Ela tem o local principal para o advogado conversar de uma maneira individual com o seu cliente. A gente tem estagiários, né? Dando um suporte, tanto de psicologia quanto de direito. Então, o ambiente é diferente de uma delegacia territorial. Ele é muito mais acolhedor. E essa foi a ideia inicial sempre, né? Então, facilita muito a nossa vida. Porque a pessoa chega lá e ela, infelizmente, ela vem com diversos preconceitos de delegacia. Sim, sim. Mas você sabe que as conciliações também, elas não têm um ar de formalidade. As conciliações do cívico, por exemplo, elas não têm um ar de formalidade que se tem quando você fazer uma audiência com um juiz que impõe ali uma situação mais... Eu falo para o leigo, mas olha, meu Deus, eu estou... E a mesma coisa com a delegacia. Se precisar de uma delegacia, meu Deus, eu vou ser preso, isso, aquilo. Então, é uma cultura natural. Mas esses passos, 10 anos dentro do nosso ordenamento, não é nada. Demora para se imaginar que o Código do Consumidor demorou uns 30 anos, de 90, até o começo dos anos 2000, para ele engrenar uns 20 anos só para engrenar. E porque se tinha um outro conceito, a lei é extremamente nova. Mas é muito importante. É muito importante por isso essas questões que a gente trazer aqui, para difundir para a população. Porque não sou um advogado só que vem ao programa, tem muita gente que está lá vendo em casa, tem uma situação dessa, e ela acaba tirando essa dúvida, porque tem medo, não vai, ah, não vou fazer isso, porque eu vou... E essas questões dentro, num lugar específico, para dirimir problemas e deixar as pessoas mais à vontade, também, cientes do que, firmando um compromisso lá, ela passa a ter que seguir regras, né? Isso é muito bom. Muito bom e outra coisa, Sérgio. A autocomposição, ela tem um índice muito pequeno de reincidência. Então, se as partes, elas assinam o acordo, em comum um acordo, né? E é homologado pelo Poder Judiciário. Se tem mais compromisso. Então, por exemplo, um assistente de trânsito com uma lesão corporal culposa, leve, né? Carro e moto. Nós intimamos e convidamos as pessoas a comparecerem. A gente consegue resolver a questão da lesão, que depende de representação, e a questão na área cível, também. Então, pagou uma franquia. Olha, como eu sou o causador do acidente, eu pago a franquia em 10 vezes, né? De, sei lá, enfim. E a gente coloca isso no termo. Então, é mais ágil, é mais celere. A gente dá segurança jurídica para as partes. E mais, eu acho. Essa questão do litígio, né? E essa questão da imagem da polícia, ela, essa é a minha intenção há 10 anos, ela precisa ser desconstruída. Porque hoje, a polícia não é uma polícia truculenta, não é uma polícia violenta. A gente tem todo um curso de formação dentro da nossa academia de polícia para que a gente tente conciliar, para que a gente seja uma polícia mais humanizada. Esse é o objetivo de todos nós que trabalhamos na academia de polícia. Eu tenho certeza que, por isso, os sistemas, eu acho de suma importância, porque é para desmistificar, humanizar e normalizar a ligação entre, ou seja, o Charles fazendo ali, no caso, a polícia, e o cidadão. Não pode ter essa distância enorme, você tem que trazer essas questões para que as pessoas saibam e falam, olha, eu tenho uma opção aqui, uma questão para dirimir, enfim. Passando o Necrim, nós vamos entrar agora a falar um pouquinho sobre a delegacia do idoso, o que consiste. A gente, a expectativa de vida mudou muito, aumentou muito. E essas questões aí, que não tinham, passam a ser específicas, né? E abrangeram um público certo. Como é que foi essa? Olha, a delegacia do idoso é uma delegacia especializada. Assim como a gente tem outras delegacias especializadas, né? A delegacia da mulher, a delegacia de entorpecente, e a delegacia especializada do idoso trata de vítimas idosas com relação ao estatuto do idoso. Eu assumi há pouco tempo, fiz um bom estudo com as ocorrências em que demandam de uma maior atenção e a gente percebeu que a grande maioria das denúncias que são feitas pelo DISC-100, DISC-100 é um DISC-DENÚNCIA muito utilizado para a população em geral, denunciar maus-tratos contra os idosos. Então, a maior incidência é, infelizmente, a questão dos maus-tratos. Por quê? Porque, realmente, como você falou, a população idosa aumentou muito. Então, muitas reclamações e muitas denúncias são em decorrência do abandono da família com relação ao idoso. Isso é muito preocupante porque o idoso demanda, dependendo do estado de saúde dele, físico ou mesmo mental, de atenção, de cuidado. Para você ter uma ideia, Sérgio, no ano de 2023, nós tivemos 352 denúncias de maus-tratos. Isso vem pelo DISC-100, do Ministério da Justiça, e a gente que faz, né? Quando chega uma denúncia, a gente precisa apurar. Eu tenho dois investigadores que vão em campo. Então, eles vão na casa do idoso, onde, supostamente, esse idoso está correndo risco. Em cima disso, a gente faz uma entrevista com o idoso e tenta identificar no interior da residência, com pedido de autorização, ele assina uma autorização para entrar na casa do idoso, quais são as condições que ele vive. Isso é muito engraçado e importante. Engraçado porque eu comecei a lembrar de alguns casos, até, às vezes, o ser humano, ele tem uma natureza bem estranha. Às vezes, briga de família por causa de herança, colocam o idoso no meio, que tem que tomar parte ou não, e criam. E os maus-tratos, a própria sociedade expulsa o idoso do planeta Terra. parece que não tem mais serventia. Mas, hoje em dia, com o avanço da tecnologia, o avanço da medicina, as pessoas se cuidando mais, é uma perspectiva de aumento na estimativa de vida. Então, outra hora não existia um serviço desse. E isso sempre ocorreu, porque as pessoas sempre foram descartadas. Aumentou a expectativa. Se você pegar 100 anos atrás, o que era 50 anos, ele já estava no pé da cova. Então, e aí você vai aumentando, mas também aumentando o número de doses que permanecem aqui, e isso gera questões financeiras, sentimentais e tudo mais. Eu acho muito importante esse serviço. Não, e mais, muitas vezes, a questão da denúncia, o idoso, aí você precisa qualificar o idoso, tem todas as informações que a gente precisa para poder entender, na faixa etária. E assim, muitos idosos, eles se sustentam sozinhos, em decorrência de uma aposentadoria do INSS. Isso gera outro problema, que muitas vezes é retirar do cartão, da aposentadoria do idoso, e ele perde total autonomia de gerir o seu patrimônio, a sua questão financeira. Isso é outro problema, porque também existe crime relacionado à retenção do cartão. E muitas vezes, a gente verifica que a família, ela vive às custas daquele idoso e mesmo assim, trata muito mal, mas não é no trato familiar mesmo, sem um tipo de acolhimento com relação àquele idoso. E, Sérgio, são muitas denúncias. E eu acho que a população, ela fica indignada, né? A grande maioria são pessoas do convívio social ali, ou mesmo vizinho, zelador, síndica, algum amigo, que fazem essas denúncias. Isso nos leva a campo. Só que tem uma variável ali. a prefeitura, ela tem que ter uma rede de apoio muito boa. E Santos tem uma rede de apoio excepcional. Então, a Secretaria de Saúde, de Assistência Social, o próprio CREAS, eles fazem, eu estava até conversando com uma assistente social agora, uma rede de acolhimento para nós, que somos polícia judiciária. E, muitas vezes, não é problema de polícia, é um problema social. Então, essa rede, ela precisa estar bem unida. O Conselho do Idoso em Santos é excelente. É muito importante, porque Santos acaba sendo uma cidade vitrine. Muita gente vem se aposentar aqui, vem passar a terceira idade aqui, porque é uma cidade muito acolhedora, tem praias. Então, o número de idosos acaba aumentando também. Então, é importante você ter uma rede de apoio, porque esses casos que você acabou de citar são muito mais normais do que a gente imagina. Às vezes, ele é um provedor e tem os filhos, quer dizer, você não sabe o que acontece dentro. É a vida real, a gente não sabe o que acontece dentro e qualquer qualquer riquiços de dúvida, qualquer dúvida, eu acho que tem que ter um serviço. E já que o Poder Público está oferecendo e é uma rede complexa e completa, é muito importante deixar ou denunciar ou mesmo ligar, enfim, pode ser anônimo ou não, anônima, mas é muito importante ter essa ação. É essencial. O nosso trabalho na Delegacia do Idoso, ele tem como base as denúncias anônimas, então a pessoa não se identifica. Isso gera pra gente uma ordem de serviço, gera a possibilidade de a gente sair e tentar entender o que está acontecendo. Em cima disso, nós intimamos todas as partes para comparecer, para entender. E a questão do idoso é a questão da vulnerabilidade. debilidade, né? Em determinadas idades, determinadas doenças, elas causam algum tipo de debilidade emocional. Então, existem pessoas idosas com Alzheimer que moram sozinhos, pessoas com início de demência. E assim, existem meios legais, vocês sabem melhor do que a gente, de tentar tutelar aquele idoso. Isso é uma outra questão. Então, o atendimento na Delegacia do Idoso, muitas vezes, é atendimento de orientação. Tem um problema no meu prédio, a mãe de uma amiga minha está com algum tipo de problema, o que eu faço? Então, é um trabalho do policial que trabalha nessas especializadas de orientação e de encaminhamento, caso não seja uma questão criminal, para a rede de apoio da Prefeitura. Então, é um trabalho em conjunto. É muito importante. Aliás, dois temas de extrema relevância, e de extrema necessidade de conhecimento da população. Às vezes, a população nem sabe disso. E é muito importante, sempre está divulgando, sempre está trazendo, tanto o Necrim, quanto a Delegação do Idoso, são instrumentos que as pessoas têm. Na verdade, são ferramentas que as pessoas têm para tornar a sua vida em sociedade melhor. Infelizmente, o tempo está aqui de TV passa rápido. e eu quero agradecer muito a sua presença, Vilhena, muito, muito obrigado. Foi muito importante e temas que realmente eu não, o do Necrim, eu não, não é que eu não, já tinha falado as conciliações, mas especificamente eu não sabia que foi, e é muito importante, porque se abrevia muitas situações que colocaram, né, e, então, eu quero te agradecer, te parabenizar. Obrigada, Sérgio. Muito obrigada a todos. Obrigada, Sérgio.